E o Fortaleza acaba de machucar a sua torcida, né? E Manol Machuca foi contratado. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Fortaleza anunciou a sua mais nova contratação, o meio-campista argentino Imanol Machuca. Infelizmente, galera, por questões de política e de direitos autorais, eu não posso colocar aqui neste vídeo os videozinhos que o Fortaleza lançou nas suas mídias sociais com músicas e tal, meio que alusivas a machucar, não é? Mas eu vi que a galera do Fortaleza gostou muito dessa iniciativa do marketing. Achei bem bolado, achei bem interessante também, mas por motivos de direitos autorais vou ficar devendo esses pequenos videozinhos aqui no canal, tá, galera? Mas vamos dar uma olhada na nota oficial que o Fortaleza divulgou na sua página do Instagram. E Manol Machuca é do Leão. O atacante argentino assinou com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2027. O tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares. Em acordo com o Clube Atlético União da Argentina, o Leão pagará o valor da negociação em parcelas semestrais até o fim de dezembro de 2024. Atuante pelas extremidades do campo, o ponta traz as características de velocidade, habilidade e principalmente do drible. Na atual temporada, defendendo o União Santa Fé, o jovem de 23 anos fez mais de 100 dribles certos, sendo o líder no quesito na primeira divisão, o principal campeonato da Argentina. Machuca disputou as temporadas entre 2020 e 2023, totalizando 89 jogos, com 10 gols e 3 assistências. Neste ano, o jogador atuou em 23 partidas, somando 5 tentos e 1 assistência. E Manoel Machuca chega ao Leão do PC com as disputas do Campeonato Brasileiro e Comebol Sud-Americana ainda em andamento na atual temporada. Eu falei aqui no começo do vídeo que ele é meio campista porque eu li uma reportagem lá da Argentina dizendo que ele era meio campista, mas o jogador, segundo a nota do Fortaleza, também joga como atacante. Enfim, aparentemente uma boa contratação do Fortaleza, jogador habilidoso, baixinho, habilidoso e tal. Deve ser rápido mesmo jogando dentro de campo. Não é muito fazedor de gols, essa que é uma realidade, mas às vezes o cara é muito útil ao clube, no caso ao time dentro de campo e não faz muitos gols, mas mesmo assim é titular absoluto das suas equipes. Pode ser esse, talvez, o destino do Manoel Machuca no Fortaleza, ser titular absoluto e não aparecer tanto para a torcida no quesito gols marcados, né? Mas ele vai ajudar muito para fazer jogadas com seus dribles, com a sua magia, criando jogadas para a definição ser em gol, tá? Possivelmente amanhã Machuca deve estar no Castelão para acompanhar o jogo do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, tá? O Red Bull, que hoje ele é oitavo lugar na Série A do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza é exatamente o nono lugar, tá? O Bragantino tem 25 pontos e o Fortaleza 23. Então será um duelo, um confronto direto no Castelão. O jogo será às 18h30, horário de Brasília, amanhã sábado, dia 29, tá, galera? Se o Fortaleza vencer, além de subir uma casinha, né? Ou talvez até duas na classificação geral, vai passar o próprio Red Bull Bragantino na tabela, tá? Enfim, você, torcedor do Fortaleza, deixa aqui teu comentário. Gostou da contratação do Imanoel Machuca? Pelo jeito que a gente viu aí o Fortaleza pagando aí prestações semestrais, parece que o negócio não vai sair assim tão caro para a equipe do Fortaleza. Por mais que tenha custado aí 2,5 milhões de dólares, mais ou menos aí, sei lá, 10 milhões de reais, o Fortaleza vai ter tranquilidade para pagar essas parcelas. Afinal de contas, as parcelas semestrais, ó, bom demais, né? Bom negócio da equipe do Fortaleza. Marcelo Paz mostrando que sabe negociar, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! E aí